Fala seus loucos! Sejam bem-vindos a 2Players da sua sandália do ECHO! Fala seus loucos! Fala seus loucos! Sejam bem-vindos a 2Players da sua sandália do ECHO! Chegando no fimzinho agora, hein? No fimzinho, ó! Pá, pá, pá! Pá, pá! Pá, pá, pá! 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 A Miranda tem problema. O vilarejo, os monstros e aberrações é a obra dela. Ela é uma obra química. Puta merda! De novo! Podia salvar minha família. Não consigo escapar daqui. Não consigo fazer nada! Isso não é verdade. Já vi, mas tenho 3. Falta só mais. Meus homens me mandaram essas fotos. Continuo olhando. Caralho, a gente tem que ir! Relaxa, os homens estão de olho na situação. Mas estão com a minha filha! Sem chance, Sozinho, você não tem chance de contra a Miranda. Caralho! Vai! Então pega isso. E me faz um favor. Não tem jeito de chamar a atenção. Já vou com uma máquina... De guerra barulhenta. Não vou chamar a atenção. Não tenho mais falta. Só tem que tirar um... Eu salvei aqui. Não sei porque não continuo daqui. Umpaio... Umpaio... Não tem mais. Não é assim mesmo imagem das própria. Um... Um... Opaio... Esse lugar aqui é um bom lugar pra eles esconder aquele cabritinho, né? Bota no cantinho, assim, na parede ali, por exemplo. Tá, vou fazer segurar. Filha de Deus o que eu vou fazer? Montar isso, hein? Composto de metal e polímero, é hora de combater fogo com fogo. Fogo com fogo. Nossa, eu vou... Sério que eu vou fazer isso aqui? Segurar... Por que se defendi, hein? Bota o motossiano, né? Vem embora! Caraca, que louco! Vem embora! Vem embora! Caraca, que loucura isso aí. Você é uma vieta de uma barata! Você acha que pode enfrentar? Tá bom! Você vai ser o aquecimento da matéria. Vamos resolver isso! Calma! Seu corpo vai ser outra aquecimento ao meu exército! Entendi muito bem. Dora... Se abaixa aí, Dora. Se abaixa, deita aí. Fala alguma coisa, senão me atrapalha. Bem na minha campo de visão. O que foi ainda? Não, não pode entrar. Não, não pode entrar, mas não pode entrar. Isso vai ser uma barata. Não tem um barata. Atenção, eu já vou. Não tem um barata. Perdeu um brazinho? Perdeu outro brazinho? A hora de descansar pela sua, sempre, diante da minha glória de aço. É, eu ouvido que eu vejo que agradecer a maldita filhada por mim. Eta, eu sou uma dona com poder do meu. Isso que eu chamo de ser maldeiro. Ha, 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 ha. Bracinha mesmo? Eu juro, a hora de pôr o fim. Eu me gostei daquela maldita furada! Lússal! Estão parados de peões e nunca! Só ouvido que eu cheguei de dar liberdade, boda! É a vida mais poderosa do que nunca! Ha, 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 ha! Nem sei se eu tenho que acertar nele. Estou acertando os pontos vermelhos que normalmente eu... Me dá o... Vem Heisenberg, vem! Vem Heisenberg, vem! Então, eu quero que eu continue de um erro. Não! Vem Heisenberg, não! 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 Eu sou um peito de metal! Cara, ele virou essa massa ai? Mas você é o primeiro! Vamos lá! Que pena que sou o seu único fern! Mas vamos lá, gente! O que achou? Não adianta! É? Desisto! Carne e sangue nunca vão me vencer! Essa história não é da vírgula! É Ethan e sua morte sangrenta! Agora morra na frente da sua botella! Não! Ah! Ah! Impressionado! Na verdade nem sinto o que que atirar nele! Só corre! E aí Ah! Ah! Agora morra na frente da sua botella! Ah! Não desiste! Tchau, tchau. Tchau. O que você virou uma massa? 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 E eu vou salvar a Rose. Não sei. É muito perigoso. Espera aí, tá ouvindo? Rose? Rita! Vitor, responde! Não, nem quando eu tomei o lugar da menina na sua casa. Pobre Ethan! E aí, é você! Cadê a Rose? Já vai aí mesmo a luta? Chega! Lembra da Evelyn e do poder dela sobre o morto? Será aí o final já sim? Vai com a 13 aqui? Rose é a sucessora! Não! Rose é a sucessora!